Esse é o Anexo 1, um vídeo de 5 minutos, para inscrição da Olimpíada USP de Inovação, categoria 2, prova de conceito. A proposta é em torno de aproveitamentos naturais da física, mesmo conceito, para coleta e difusão de informação e bens. As áreas envolvidas são principalmente redes complexas, expressão de linguagem natural e análise de redes sociais. Os outros conhecimentos relacionados são contemplados por essas três áreas, tem ampla disponibilidade de dados e interesse. Os propósitos são principalmente difusão midiática, processos deliberativos e orçamentários e talvez questões de microeconomias também. O que já foi feito? O envolvimento com especialistas e grupos interessados. A gente já teve aprofundamento de conhecimentos sobre tipologias e formas de organização, que já são escolásticas e tal. E teve resultados de pesquisa mesmo, amadurecimentos principalmente, junto com o desenvolvimento de código computacional para várias medições e coisas assim. E artigos científicos. Bem, alguns detalhamentos importantes desse trabalho até agora, principalmente foi, em primeiro lugar, talvez esse experimento, foi feito na primeira metade desse ano, em que a gente fez três rodadas de difusão de informação. A ideia foi andar da periferia em direção aos hubs, em levas de 50, 60 pessoas. A cada rodada dava 10, 15% de crescimento da rede, né? E talvez possa ser visto isso como uma proposta etnográfica para fazer ela, porque eu me usei de cobaia. Eu peguei a minha própria rede do Face para fazer esse experimento de difusão de informação, né? E ela começou com 800 redes e terminou com 1.400, né? Com 800 pessoas e terminou com 1.400 pessoas, amigos, assim, que eu tenho no Face. Eu ganhava 10, 15% de amigos por rodada. Cada rodada, ela teve um diferencial. Na primeira rodada, as mensagens e as interações eram mais de descoberta. Ah, Renato, o que é isso? Como é que é? Eu nunca imaginei algo assim. Ah, gostaria de tal coisa. Na segunda rodada, teve aproximações efetivas mesmo, né? Pessoas que já tinham algum interesse, alguma especialidade, começaram a estabelecer uma relação mais efetiva mesmo. Na terceira teve resultados, foram vários os resultados, né? Eu vou deixar aqui, tem na documentação também uma boa parte dos resultados. Eu vou mostrar, falar alguma coisa aqui na sequência. Nessa terceira, segunda rodada já, mas na terceira, com certeza, a Wiki passou a página dessa difusão. Essa difusão tinha uma página específica em que essa pesquisa era proposta. A Wiki, com as informações sobre o trabalho, começou a ficar muito mais importante, pelas informações mesmo que ela conseguia condensar, né? Tá, e foi feito um artigo de rede de interação, vendo estatísticas de atividade ao longo do tempo, para a iminência de medidas e uma divisão da rede em periféricos, intermediários e hubs, que foi feito comparando a lei de Erdos-Rein, né? Que é uma distribuição de poisson, de conectividade, com a própria, com a rede de interação estudada, ela revelava três, revela, né? Essas três sessões. A gente está interessado nos aspectos linguísticos disso, né? Que estão ainda nos scripts também, esse aqui, os artigos ainda não estão escritos, mas está começando a ser escrito já. Ou tamanhos de token, palavras, frases, instâncias de letras e de palavras, e medidas semânticas, coordenadas. Isso aqui já está feito uma boa parte e tem uns resultados já interessantes. Muda de acordo com a rede, algumas das características, e tem a ver com os assuntos que são discutidos. E tipologias, né? De redes, de integrantes, de interações. Tem um artigo da professora Débora sobre a tipologia do adorno, em que ele fala de tipos preconceituosos e autoritários, ele fez isso principalmente porque, depois da Segunda Guerra, teve um ressurgimento do nazismo e tal, ele fez uma escala F, né? Que é conhecida, que é um barato esse trabalho, é muito bem feito, e ele serve para a gente como uma referência de tipologia. Previsões a curto prazo. Tem estabelecimento, junto à Secretaria-Geral da Presidência da República, de critérios duros e topológicos. Isso aqui já está feito um artigo sobre o vocabulário comum de participação social, tem algumas coisas para proteger online, vai estar tudo na documentação oficial do trabalho. Tem uma consultoria que a ONU abriu para cumprir algumas das propostas desse trabalho, formalmente, com a Secretaria-Geral da Presidência da República. Excelência acadêmica com a publicação de artigos, envolvimento de acadêmicos que já é uma realidade, e um gerenciamento de forma transparente e forcável, no sentido de que as pessoas podem pegar esse conhecimento e começar os desenvolvimentos próprios, pesquisas próprias. e tem algumas propostas aqui de parceiros, tem algumas coisas previstas aí como uns pontapés iniciais, maiores do que o que já foi dado, é claro. Agradecimentos aí. É isso, eu vou dizer que já deu cinco minutos.